Festas de Israel No passado, como no presente, os filhos de Israel comemoravam suas festas. Eram prescritas pela lei de Moisés, algumas mais importantes, outras mais simples, mas todas com um objetivo, qual seja, o de glorificar a Deus. O livro de Levítico, o terceiro de Moisés, guarda o registro de todas elas. O comentário a esse livro do doutor Antônio Mesquita, descreve as festas de Israel de modo interessante. O Israel de hoje comemora suas festas com o seguinte calendário. Rosh Hashanah, Ano Novo ou Lua Nova, de 1 a 3 de Tisrei, outubro. Yom Kippur, Dia do Perdão, 10 de Tisrei, outubro. Sukkot, Festa dos Tabernáculos, 15 a 21 de Tisrei, outubro. O último dia dessa festa é chamado Sinjad, Torá, Alegria pela Existência da Lei. Hanuhá, Dia das Candeias, 25 de Kisleu, novembro a 2 de Tevete, dezembro. Tubesfate, também chamado de Rosh Hashanah, Leilanote, Dia da Árvore, 15 de Shevat, fevereiro. Purim, Dia da Sorte, comemorava a libertação dos judeus do poder de Amã, ao tempo da Rainha Esté, 14 de Hadar, mês de Março. Pesach, ou Pessach. Páscoa, 15 a 21 de Nisan, ou Nisan, abril. A Páscoa era de um dia apenas, associada, porém, a dos Pães Asmos, de duração de uma semana, Lago Baomé, o 33º dia de Omé, isto é, as primeiras espigas oferecidas no templo, 18 de Iá, ou seja, Maio. Shavot, de Pentecoste, também chamado Hag Habgurim. Primícias, 6 de Sivan, junho. Kaf Tamuz, aniversário da morte de Teodoro Kézio, fundador do sionismo e profeta do novo Estado de Israel, em 20 de Tamuz, julho. Tshah Be'av, aniversário da destruição do Templo de Jerusalém pelos Romanos, em 70 d.C., 9 de Av, agosto. Yom Hatz Maut, dia da independência e proclamação do novo Estado de Israel, 5 de Iá, para nós, 14 de Maio de 1948. O ano judaico em 1978, do nosso calendário, corresponde a 5.738 do judaico, que começa com a fundação do mundo, de acordo com a compreensão que eles tinham naquele período.